Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra caixar Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Meu pior, minha razão Ano passado eu morri, ei, Vanessa! Boa noite a todas as pessoas que nos assistem mais uma vez Neste momento eu gostaria de chamar para composta mesa de conferência O professor doutor Wendel Santos Que fará mediação Bem-vindo, professor, boa noite Obrigado, boa noite, Isaac Boa noite a todas as pessoas presentes na nossa conferência Que vai contar com a fala do professor Daniel Conte Da Fim Vale e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Professor, nós agradecemos a sua presença, o seu aceite Antes de passar a palavra Eu vou fazer uma apresentação breve Do currículo do professor Daniel Conte Que está contribuindo com o sexto coninho O professor Daniel Conte é doutor em literatura brasileira Portuguesa e luso-africana E mestre em literatura comparada Além de bacharel em língua e literatura portuguesa e espanhola Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul É professor permanente e pesquisador da Universidade Fim Vale Atuando na pós-graduação em processos e manifestações culturais E no mestrado profissional em indústria criativa É professor visitante do programa de pós-graduação em línguas e literaturas Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Na linha de pesquisa pós-colonialismo e identidades Como pesquisador, o professor Daniel Conte Está vinculado aos grupos de pesquisa de linguagens E manifestações culturais e indústria criativa Na Universidade Fim Vale E participa do grupo Subalternidades, Transculturalidade e Perspectivas Decoloniais O Sutra É um problema na internet do professor Luiz Esse apagão de ontem atrapalhou bastante Pela manhã também tivemos o mesmo problema Viu, gente? O apagão atrapalhou e a gente está nesse sentido Bom, eu vou passar então a palavra ao professor Daniel E aí depois o professor Wendel retorna Para que a gente possa dar continuidade Muito obrigada mais uma vez, professor Daniel É um prazer estar com você novamente E é um prazer tê-lo aqui conosco Obrigado, Lucélia Quero agradecer também o Renan Que está aqui como intérprete de Libras Muito importante isso Eu vou pedir Eu vou pedir Para que vocês Entendam a minha fala de hoje Como uma fala Como um aviso Como uma denúncia Da precariedade Da segurança que nós vivemos Em relação ao nosso imaginário Em relação à formação ainda De nossas crianças Vou partir da literatura Vou falar sobre as narrativas literárias Os principais sujeitos Que operaram a orientalização Durante o século XIX Da literatura E a partir daí Ditaram Ditaram uma série De estereótipos De relações Baseadas Em imagens prontas Impermeáveis E por consequência Imagens que geravam Um preconceito E um domínio do poder econômico muito grande Vou pedir também Ao companheiro Isaac Que coloque Por favor A minha O meu slide Para que eu possa me orientar Daí fica melhor É Isaac Isso Então eu nomeio Do narrar-se Ou do ser narrado Qual o lugar Da ficcionalização Do real Porque Porque É super importante Que nós entendamos A literatura Não só Não só Como Uma obra de arte Mas como Uma obra política O escritor O leitor É antes de qualquer coisa Um sujeito político E esse sujeito político É um sujeito político Que tem um compromisso Com as relações Estereotípicas Do nosso imaginário Isso é muito importante A gente A gente pensar E pensar também Que Do narrar-se Ou do ser narrado A gente Consegue entender Isso Como uma operação De uma máquina Como uma operação De uma máquina De domínio econômico Que foi Durante todos Do século XV XVI XVII XVII XVIII XVIII Uma máquina Que se crudilizou Que se tornou Muito mais perversa Ao longo do século XIX Especialmente Com William Lane Com o François Chateaubriand Com o Gustave Flaubert E com o Gerard Nerval Foram importantes Nessa operação Europeia Da orientalização E que hoje E que hoje Ainda Ainda Transita Entre nós Muito Contundentemente E que Chega de maneira Ingênua Através dos Então vocês Vão me permitir Que eu saia Da França Do século XIX E chegue Até Tom e Gerri Pica-pau E perna longa Por favor Não Estranhe Mas eu quero mostrar Para vocês Como essa ordem Do domínio imaginário Como essa ordem Da naturalização Da violência Da sexualização E erotização Do corpo feminino Como a ordem Da resolutividade Dos problemas Ela se dá A partir De um Um tripé Que é Discurso Prática E imaginação Vamos ver isso Por favor Pode passar Ou eu posso A sociedade Contemporânea Quando eu falo Sociedade Contemporânea Eu falo A nossa sociedade Mas a gente Pode voltar Ali Até a ideia Da sociedade Moderna É composta Por narrativas E essas narrativas Ainda Elas são Pautadas Em territórios E identidades Quando Quando Suportadas Dentro dessa ordem Território E identidade Elas conseguem Ter A ideia De territorialidade Sobreposta A ideia Do território E territorialidade Ela consegue ter Essa ideia De territorialidade Como Um Um lugar Uma segurança Do sujeito Ela Ela está Em diversas Plataformas Nas redes Sociais Essas narrativas Mas eu vou Ser muito Claro Para vocês Eu não vejo Muita diferença Por exemplo Do que hoje Nos apavora Do que hoje Ganha eleições Do que hoje Condena pessoas Do que hoje Lincha Personalidades Do que hoje Estarrece Determinadas Determinadas Esferas Sociais Do que eram Os romances De Flaubert Chateaubriand Ou os relatos De viagem De Lane No século XIX Não há muita Diferença nisso Pode passar Por favor Eu vou falar Durante 25 minutos 30 minutos Depois a gente Pode conversar Com mais calma Mas olha só Nós temos um eu E esse eu Ele tem um processo De orientalização Aí a gente A gente pode Constituir esse eu Como um orientalizador Ou um orientalizado Obviamente que o orientalizador Esse eu Orientalizador É um eu Que está dentro De uma conformação Estética Econômica E simbólica Dos campos Do privilégio social Não vai ser o Daniel Que mora numa periferia Que vai ser um orientalizador Vai ser Claro Um orientalizado Então Esse processo Ele foi comum Ele foi muito comum Durante o século XIX Para o domínio europeu Para o domínio europeu Por que eu falo Do século XIX Porque no século XIX Nós temos Não só as correntes Cientificistas Na Europa Mas nós temos Também Uma ordem De entendimento Do outro Como operador Do meu consumo Não é à toa Que nós tivemos Em 1885 Em Berlim Em Berlim A Conferência de Berlim Que foi dominada Que foi organizada Por Bismarck Bismarck Tinha noção Da redefinição Da África A gente pode ver A África Ela foi redefinida No século XIX A escravidão Foi proibida No século XIX Não foi Porque Porque os interesses Eram europeizantes Os interesses Eram da expansão Do nacionalismo E a imposição De uma territorialidade Em território outro Então Esse processo De orientalização Ele sintetiza muito Isso não é meu Isso é do Eduardo Said Naquele livro Que ele tem Maravilhoso Chamado Orientalismo E no outro Que é Territórios Especificamente No cultura e imperialismo No primeiro capítulo Territórios sobrepostos Histórias entrelaçadas Que ele deixa Mais ou menos Claro isso E esse processo De orientalização Feito pela Europa Ele se pautou nisso A Europa Inventou o outro Ela complexificou o outro E ela solucionou o outro Com um problema E isso é a coisa Mais cruel E perversa Que pode existir Um povo Que olha o outro Então ele inventa o outro Porque ele não conhece o outro A grande chancela europeia Embora o seu cientificismo acelerado No século XIX Era a ignorância do outro O Said tem essas dimensões De domínio De orientalização A partir de conceitos Como Oriente Oriente Médio E Extremo Oriente Não é à toa Que o Extremo Oriente Chama-se Extremo Oriente Que o Oriente Médio É Oriente Médio E o Oriente É tudo aquilo Que a Europa Conseguia dominar E inventar Uma narrativa Então Atentem para um nível De perversão A gente inventa o outro A gente complexifica o outro E a gente soluciona o problema Do outro Então isso é muito importante Para que nós entendamos De fato O que foi O que foi O domínio europeu O que foi o domínio europeu E o domínio europeu Ele foi um domínio Orientalizante Sempre Sempre houve Essa ideia Essa ideia De orientalização Ela sempre se constituiu Como uma operação De domínio O orientalismo Ele sempre foi Muito mais Essa orientalização Do outro Foi muito mais importante Para a Europa Do que para o outro Então quer dizer A Europa solucionou Problemas domésticos A partir Dessa orientalização Orientalização Uma orientalização Que constituiu o que Meus queridos colegas Que aqui estão Nessa noite Que nos privilegia A discussão Que foi Uma invenção Para a resolução Dos problemas domésticos Desde O Said coloca lá Desde a invasão Do Egito Por Napoleão Lá no final Do século XVIII Ele teve já Um vislumbramento Que era necessário Se criar Um procedimento Para que Se esmigalhasse Esses tesouros Da cultura Que não Lição própria Então o que Foi feito para isso A gente desqualifica O outro A gente ignora A variedade A imensa variedade Dessa Das relações Culturais Desse outro E concomitante A isso A gente cria Uma geografia E uma história Imaginativas Elas vão se constituir Numa demarcação Mental Olha que coisa importante Isso Quando a gente Quando a Europa Conseguiu Sistematizar E operacionalizar A partir de um Sistema literário E quando eu falo Sistema É aquele sistema Composto Principalmente Pelo ponto final Lá Pelo consumidor Ela definiu isso A partir De uma geografia E uma história Imaginativas E essa Essa geografia Essa história Imaginativa Elas fizeram o que? Elas Elas demarcaram Mentalmente Um nós E um eles E esse nós E esse eles Eles vão colaborar Nessa percepção Do que está próximo E do que está distante E desse processo O que nos cabe aqui O que nos importa aqui A literatura Formou parte Para tomar Para si A literatura Do século XIX Ela toma Para si O esforço Dessa representação Então Ela toma Como seu Como sua A tarefa De representar O outro E assim Através Da ideia De peregrinação Do europeu Ela foi dando Consistência A uma identidade Própria E a um espaço E esse espaço O próprio Europeu Ele vai se Constituir Como um espaço De aniquilamento Do outro A gente sabe Todos aqui Leem literatura E não precisa O século XIX Por isso Embora eu ache Super importante A gente conhecer Cânones A gente conhecer A literatura A literatura Que nos operou E que nos oprimiu Porque aí A gente consegue De fato Entender A nossa tradição De subjetos Coordinação E elaborar Estratégias Para sobrepor Se é isso A gente sabe Que essas imagens Oriundas Das narrativas Ficcionais Que criaram O Oriente Reunindo sempre Uma espécie De permanente Vulnerabilidade Essa espécie De permanente Vulnerabilidade Ela sempre esteve Conjugada A uma vocação Do corpo Território Dada à esfoliação Então não era só O corpo Que era dado A exploração A mulher Era um ser Dado à esfoliação E isso Se constituiu Como um construto De discurso Que colocava A Europa Do centro E o radiador Do conhecimento E Imaculava Com estranhamento Com a ideia Do estranho O imaginário De sujeitos E de culturas Que foram narrados Ao longo dos séculos Da história Que estavam lá Sendo narrados Que não tinham a capacidade Pela opressão sofrida Pela política estabelecida Pela esfoliação E pela necessidade Da sobrevivência imediata Da resistência Não tinham como Trabalhar uma ficcionalização Do real Para entender a realidade E conseguir E se livrar De uma força absurda De uma perversão Europeia absurda Então essas narrativas literárias Elas se capilarizam Na nossa altura social E elas vão trazer Esse outro Como povo bárbaro Vai trazer esse outro homem Como um infantilizado Um parvo Um imbecil Vai trazer as mulheres Sempre Isso é muito importante As mulheres orientalizadas Na literatura As personagens Elas sempre estão Elas sempre estão Condenadas Imageticamente Ao sexo fácil A inentrupção Desse sexo A perversão moral A animalização doméstica Dos corpos Isso é muito interessante A gente pensar Isso a gente tem que saber Se a gente quer entender Hoje O que é Muita gente que está falando Em decolonial Pós-colonial Não entende absolutamente nada Eles são curiosos Leem meia dúzia de parágrafos E ficam repetindo a revelia E não leem a fonte Para que nós falemos De pós-colonialidade Para que nós falemos De decolonialidade A gente tem que entender O corpo ficcional Que nos oprimiu Durante séculos A gente tem que entender Que pós-colonial E decolonial Não é a mesma coisa E pós-colonial E decolonial O decolonial Não é uma sucessão Natural Do pós-colonial Mas para nós entendermos Esses dois principalmente Eu acho super importante Que nós entendamos Essas estratégias orientalizantes Que nos colocaram à margem Que nos colocaram na lama Que estupraram Nossas antepassadas Que deceparam a cabeça De nossos antepassados Que fizeram povos árabes Migrarem eternamente Que fizeram os judeus migrarem Então isso é uma coisa Importante Essas perseguições Principalmente as atuais Escondidas Atrás de discursos religiosos São orientalizações São muitas orientalizações Então esses delírios ficcionais E eu falo do Lane William Lane François Chateaubriand Flaubert Gustave Flaubert E Gerard Nerval Que são homens Que atravessaram o século XIX E foram responsáveis Por estéticas literárias E artísticas Que foram assimiladas Pelas colônias É importante É nessa gente É nesses pilares Do domínio Do domínio Branco Do domínio cristão Do domínio heteronormativo É que nós encontramos É que nós encontramos Uma estética Pormenorizada Uma estética Que ajusta Genealogicamente Na ficção O corpo da mulher Por exemplo Disponível O Lane Ele deixou Dezenas e dezenas E centenas De páginas Com um monte De babuzeiras Estritas Um monte de babuzeiras E quais eram as babuzeiras É colocar a mulher Nessa Nessa vulnerabilidade Territorial Do próprio corpo É colocar É colocar o homem Como um ser imediato Da 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 parvice Da imbecilidade É colocar a criança Como um objeto Comparado a um cachorro Uma criança negra Por exemplo Então quer dizer Isso a gente tem que entender A gente tem que ler Porque não existe outro lugar Não existe outro lugar Queridos colegas Que nós tenhamos As estratégias econômicas As estratégias de dominação E as estratégias De possibilidades De possessão do outro Tão bem traçadas E tão bem colocadas E tão bem mecanizadas Como nas artes Principalmente a literatura É importante Que a gente fale aqui Que eu registre Que o Oriente É uma imagem Que serviu Para conformar Para dar uma ordem Epistêmica Na história Para dar uma ordem Epistêmica Ao centralismo europeu Ao centralismo Da política europeia Da revolução científica europeia A gente conhece Muito bem isso Até hoje Na escola Nós lemos O Curtiço Até hoje Na escola Nós lemos O Bom Criouro Aquilo é uma estética Extremamente Pautada Numa orientalização Né? E numa estratégia De neocolonização Neocolonização Da África Neocolonização Da América Latina Isso Não tem dúvida Então é esse processo De orientação Que está aqui Nesse tripé Que eu invento o outro Eu complexifico o outro E eu soluciono O problema do outro Porque a Europa Apareceu sempre Como a salvadora Até os Estados Unidos A gente muda O poder econômico Muda A ordem de domínio Mas a gente está ali Pautado No Na ordem Na ordem Do poder político Né? E hoje os Estados Unidos Faz isso Eles inventam O árabe Né? Eles complexificam O árabe E ele soluciona Os problemas Do árabe Que ele inventou E que o árabe Não tem ideia Então é a solução Sim Né? Das políticas Domésticas É narrar o outro Né? Por isso a importância Da gente narrar-se Tá? Pode passar Por favor? Então a gente Viu Aí a nossa sociedade De hoje Né? Então Por que eu coloquei A sociedade? Porque a operação Do domínio Hoje É uma operação Dada Economicamente Pelo trabalho Né? A orientalização Francesa Do século XIX Hoje Ela continua Ela continua Pelo trabalho Né? Por vários discursos Que a gente conhece Do trabalho Então a gente Tem uma relação Horizontalizante Do eu Desse sujeito Que tem a capacidade E precisa narrar-se E essa Essa relação Horizontal É uma relação De estabilidade É que esse eu Ele se estabiliza Entre a maior produção E a menor A menor satisfação Então isso aí Não sou eu Que estou falando Também Isso aí não é nada meu É de um cara Chamado Um escritor Chamado Byung-Chul Han Na sociedade Do cansaço Ele escreve isso Na agonia De Eros Ele escreve isso Que nós temos Uma estabilidade Do sujeito E quanto mais O sujeito produz Mais menor A satisfação Mais insatisfeito Ele fica Esse vértice Da insatisfação Queridos colegas É um vértice Da gente pensar Né? Porque é o mesmo Vértice Que inoperava Deixava inoperante As pessoas escravizadas O excesso O excesso De violência O excesso Do trabalho O excesso Da cobrança Fazia com que Esse sujeito escravizado Ele se tornasse Inoperante Fazia com que Os árabes Na Europa Depois da queda Depois da queda De Granada Começaram essa migração Muito forte Operaram Operaram situações De escravidão Até hoje Inoperassem A reação Por quê? Porque se coloca Se coloca Essas narrativas A ponto de Inoperar A reação Ou seja Deixa o sujeito Na estafa Imaginária E ele não pode Ter uma redenção Essa redenção Ela vai vir Pela arte Ela vai vir Pela ficcionalização Do real Mas é um processo Difícil É um processo De invocação Da subjetividade Isso é uma coisa Que é importante A gente saber Porque não é novo Isso Isso foi plantado A partir da invasão Do Egito Por Napoleão Primeira coisa Que Napoleão Faz A segunda A primeira foi Entrar no Egito Com o seu exército A segunda foi levar Especialistas De todas As disciplinas Conhecidas Na época Para catalogar Para catalogar Conhecimento Catalogar Manifestação De cultura Catalogar Objetos culturais Objetos Populares Danças Tudo É o domínio Tu domina o outro Quando tu conhece o outro E isso Na sociedade Do desempenho Que a gente vive Esse outro É quase renegado A uma condição De De vegetatividade Ou seja O sujeito Não tem o que fazer É complicado A preocupação Primeira É conviver É conviver Não conviver Com a sua subsistência Por favor Pode passar Então ali agora A gente tem Uma coisa importante Essa ficcionalização Do real É que vai tirar Esse sujeito Vai tirar Vai aliviar Vai criar Fazer com que Esse sujeito Crie estratégias De resistência Então a gente tem A compreensão Da realidade A partir da Ficcionalização Dos elementos Do real Eu narro Eu renarro Eu desdigo O que eu narrei E eu gesto Algo distante Da minha primeira narração Então isso É uma coisa importante Quando eu somo O N1 Narrativa 1 Narrativa 2 Narrativa 3 Ou seja A minha narração Que Tem uma obra linda Agora deixa eu abrir Um parênteses Aqui eu só Adoro abrir Estou me esforçando Para não abrir parênteses Tem uma obra linda Do Edward Said Que ele começa Que ele começa A narrativa Chama Fora do Lugar Fora do Lugar Que ele começa A narrativa assim As pessoas inventam As famílias inventam As pessoas E eu fui inventado assim E ele começa A narrar a sua vida Então quer dizer Nós temos Uma narrativa Que nos foi imposta Nós temos Uma re-narração Dessa narrativa Quando nós Nos desenvolvemos Como sujeitos Autônomos Mas a nossa liberdade Está em desdizer O narrado Ou seja Desdizer Essa discursividade Tanto Da nossa família Primeira Como Do ambiente Que a gente vive Quando a gente consegue Desdizer isso A gente ficcionaliza O real E é só a partir daí Que a gente compreende A realidade Por que nós vemos Hoje Escritores Incríveis Hoje eu estava lendo Que o Itamar Vieira Júnior Vai bater Quase um milhão De vendas Do livro O Torto Arado Isso é uma coisa Incrível no Brasil Um milhão de vendas É uma coisa Não sei se teve Precedente isso Nessa literatura Contemporânea Por que? Porque ali tem Ali tem Um entendimento Da realidade Que nos circunda Ele Que nos circunda A partir do redimensionamento Ele cria Uma dimensão R Ou seja Cria uma dimensão Do real Subjetivo Aí ele consegue Trabalhar Na ordem Da compreensão Da realidade A literatura A principal A principal Característica Dessa literatura Contemporânea Que a gente está vendo Dessa literatura Que traz A representação Das minorias políticas Que antes Eram usadas Eram narradas E agora estão Se narrando Essas minorias políticas Pela literatura Isso é a compreensão Da realidade Por que? Porque conseguem Reestabelecer E rearranjar Simbolicamente A sua condição Na sociedade Para que consiga Gestar algo distante E quando a gente Consegue gestar Algo distante A gente tem Um entendimento Melhor Das coisas Da realidade E da nossa condição Pode passar Por favor Essa E a não A não Capacidade De entendimento A não capacidade Que a gente tem A maioria A maioria dos sujeitos Marginalizados E operados A margem Na economia brasileira Longe Do que lhe é De direito Longe Dos elementos Básicos De ensino Longe Dos elementos Básicos De atenção Social De saúde Longe Das operações Da cultura Quando A gente Não tem isso Não tem acesso A isso A gente Generaliza Uma realidade De desamparo Então Essa categoria De sujeito Que é privado Da possibilidade Da leitura Que é privado Da possibilidade Da literatura Que é privado Do cinema Que é privado Do teatro Eu vivo Numa cidade Porto Alegre Que é um horror O nosso Gestor municipal Prefeito da cidade O anterior Já fez isso Mas o atual Ele trabalha Especificamente Para grandes Incorporações Econômicas Ele favorece Grandes Incorporações Econômicas E ele não Consegue Investir Sequer Um real Na cultura O investimento Na cultura São investimentos Patéticos Insignificantes Então Isso é uma coisa Renan Ah Pensei Que tinha Aparecido Insignificantes Para vocês Terem uma ideia Uma capital Como Porto Alegre Com um milhão E meio De habitantes Não tem um centro Municipal De cultura Decente Não tem uma biblioteca Municipal Decente Não tem técnicos Em culturas Não tem uma Decentralização Cultural O que que é isso Gente Isso é simplesmente Um sistema De orientalização Do sujeito Marginalizado Ele generaliza Um desamparo real Da realidade O sujeito Não tem condições Não tem mecanismos O Estado Não oferece Mecanismos Para que ele entenda A realidade A partir de uma organização Simbólica Artística Das artes Artísticas Enfim E o que que faz Ele vai condenar Essas minorias A uma coisa Que a gente chama De desvoz Que está entre O silenciamento O silêncio E o calamento O silêncio Ainda é uma opção O silêncio É uma opção De linguagem Mas o calamento O calamento Não O calamento Ele é operado Pelo Estado E como nós Brasileiros Estamos saindo Desse calamento Nós estamos saindo Com as performances Com a cultura popular Com a literatura Voltada às minorias políticas Embora nós nos Embatemos ainda Com operações Econômicas Que resistem A isso Pode passar A necropolítica Pode passar A necropolítica Porque a gente A gente tem Nos regimes totalitários Essa necropolítica Mas Essa literatura Do século XIX Ela é importante Essa que eu estava Me referindo Para nós entendermos Como o nosso imaginário Pode passar Que eu já falei disso O nosso imaginário Foi concebido Nós temos Um domínio europeu A partir do cientificismo Do século XIX Não vamos esquecer A gente aprende No colégio Os meus filhos Vão para o colégio Eles estão aprendendo Cientificismo Determinismo Darwinismo Positivismo Zoolmorfismo E isso Ela vai Dominar Nossa literatura Vai dominar Nossa literatura E as nossas artes Gente Até 1920 Até 1920 Mais ou menos Que nós temos Uma literatura E uma arte Muito vinculada Ao cientificismo Ao determinismo Europeu A gente tem E lá o que Aparece Aparece A histeria feminina A patologização Da homossexualidade A inferiorização Do outro Essa patologização Da homossexualidade No Brasil Nós temos Uma obra fundamental Que pouca gente conhece Porque foi uma obra Afastada Dos livros didáticos Nos anos 60 e 70 Quando começou A veicular Muito fortemente Nas televisões brasileiras O pica-pau Tom e Jerry Pernalonga Que é uma obra Do Adolfo Caminha Uma obra chamada O Bom Criolo O Bom Criolo É a melhor obra Naturalista Naturalista Da literatura brasileira Da estética Bem escrita Por que Que eu Digo isso? Porque nós Temos a ordem Do entendimento Dessa literatura Com o cortiço A grande obra Do naturalismo brasileiro Divulgada nos livros didáticos Ou é o cortiço Ou é o mulato Ou é a casa de pensão Muito pouca gente Muito pouco livro Didático Registrou O Bom Criolo Do Adolfo Caminha Por uma relação Muito clara Gente O grande choque O grande choque Daquela obra Do enredo Daquela obra Não é A questão Da patologização Da homossexualidade Embora seja O tema central É que é a primeira vez Na literatura brasileira Que um negro Exerce o domínio Sobre o branco É o negro Que aparece como forte É o negro Que aparece como forte E o branco Aparece como frágil É o negro Que aparece como dominador E o branco Que aparece como dominado Então essas relações De forças Que aparecem ali Que desdizem A história do Brasil Embora estando Vinculadas A uma estética europeia Científica Do naturalismo Ela chocou E daí tentaram Tentaram Marginalizar Por alguns anos Né E Mas não conseguiram Agora lá Veio à tona Tá muito forte Adolfo Caminha Bom Criolo Quem puder ler Pode passar Por favor Pode passar Né Esse cientificismo Que eu falei pra vocês Né Que a gente passou Pelo Só volta Por favor Volta uma lâmina Tá Pra eu Pra eu encerrar Mais cinco minutos Eu encerro Tá gente Não sei quanto tempo Eu tenho aí Esse Esse cientificismo Né Que baseou O realismo E o naturalismo Ele 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 foi rompido Ele foi rompido Com o nosso pré-modernismo Com o nosso modernismo Né Se vocês pensarem Gente Nós levamos Cem anos Cem anos Um século Achando que a revolução Modernista Era uma coisa maravilhosa E foi uma coisa bonita Que aconteceu Não tô falando isso Mas a semana de arte moderna Hoje tem vários estudos Que elas Que eles indicam Que eles indicam Que A semana de arte moderna E o movimento modernista Foi uma rearticulação De um poder De uma elite econômica Do centro do país Né Eu sempre achei muito estranho Eu Não é Não é a minha O meu objeto de estudo principal Mas eu sempre achei muito estranho Um xalala enorme Né Uma narrativa enorme De rompimento Com a estética europeia Uma estética passada Uma estética Que não servia mais pra nós E os sujeitos Que concebem a semana de arte moderna Eles vão pra Europa Buscar influências Dos movimentos de vanguardas europeus Pra trazer a ruptura pro Brasil Então quer dizer Nós temos Nós temos Uma ordem De entendimento De ruptura Com a Europa Né A partir De 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 movimentos De vanguarda europeus Né É uma coisa Obrigado Souza Daraújo Obrigado querido Tá Então isso Que é uma É uma Uma coisa Ininteligível Mas vocês querem ver O que é terrível Vocês querem ver Isso não é nada Perto daquilo Que nós não percebemos Que nos domina Perto daquilo Que naturalizou A violência No nosso país Durante cinco décadas Seis décadas Perto daquilo Que fez com que nós Achássemos Achássemos A resolutividade Pros nossos problemas A partir Do aniquilamento Do outro O mesmo aniquilamento Que Napoleão Fez no Egito O mesmo aniquilamento Que O Que o Que o Flaubert O mesmo aniquilamento Que o Leine O mesmo aniquilamento Que o Nerval E que o Chateaubriand Fizeram em suas literaturas Quando relatavam Esses outros São O que vai aparecer Nessa próxima lâmina Passa a lâmina Para mim Por favor A gente aparece aí A gente aparece aí Com Olha só Eu não estou brincando Eu não estou brincando É muito sério isso A gente tem Em 1941 A televisão A televisão no Brasil Começou em 1950 Mas em 1941 Já tinha TV paga Nos Estados Unidos 1941 Pensem na época Nós estamos ali Num momento Bélico ainda No mundo Atenções bélicas No Brasil Essa TV paga Chega só em 1989 Nós temos aí Nós temos aí Já Uma diferença Partindo de uma diferença De 48 anos Meio século Ok? Mas isso não é um problema Gente Isso é O problema É que de 1950 Quando surgiu a televisão No Brasil Se colocou Em episódios dublados O pica-pau Pica-pau Todo mundo Todos nós aqui Nos criamos Vendo pica-pau Como nós não tínhamos A periferia Não tem dinheiro Para pagar TV paga Não tem É uma coisa caríssima Hoje está mais acessível Mas continua caro O que éramos acessado Eram três desenhos principais Pica-pau Tom e Jerry Pernalonga Todos baseados Na resolutividade Dos problemas A partir da violência Todos baseados Na ordem Do domínio Do corpo do outro Todos baseados Numa sobrevivência A partir Da destruição Do outro Todos baseados Na resolução Dos problemas domésticos Então nesses desenhos A gente tem que pensar A ideia do doméstico Como a subjetivação De mundo Então É o pica-pau Tentando sempre acabar E roubar a comida Do Leôncio O Leôncio Dá tiro No pica-pau O pica-pau Martela a cabeça Do Leôncio Toca fogo Na casa do Leôncio Destrói a casa Do Leôncio Rouba a comida Do Leôncio E o Leôncio De 157 Sendo que o pica-pau Sendo que o pica-pau Ele teve sua produção A produção do pica-pau Foi feita de 40 A 57 Então tudo Tudo que a gente vê Do pica-pau Salvo alguns Algumas remasterizações Desculpa Tudo é remasterizado Salvo algum episódio Que não é episódio Do pica-pau Mas é trailer de filme Curta metrário Alguma coisa Do pica-pau Tudo Ele foi reprisado A partir de 1912 2012 Então de 50 A 2012 Ele esteve Na TV aberta A gente tem Anos e anos Três, quatro décadas E em 2012 Como ninguém mais aguentava Eles Passaram os episódios Antigos Então O SBT É o maior operador Da violência brasileira Assim se tu pensar Nos desenhos Ele consegue Operar os desenhos De maneira incrível Tom e Jerry Ele estreia Em 73 Na Tupi Em 73 O Tom e Jerry Estreia na Tupi Mas ele só foi Produzido até 67 Nunca vi Tanta inteligência Junta Entre um ratinho E um gato Um ratinho Que tenta Sobreviver Tentando acabar Com a vida do gato O gato Tentando acabar Com a vida do rato O rato Tentando acabar Com a vida do gato E assim Sucessivamente Numa espiral De violência Uma coisa importante Quando aparece Uma pica-pau Fêmea Quando aparece Uma Tom Fêmea Uma gata E uma pica-pau O que que aparece? Aparece sempre Uma 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 caracterização De vulgarização O entendimento Da personagem Feminina No pica-pau E no Tom e Jerry É um entendimento Do corpo Vulgarizado E do entendimento Que para conseguir Alguma coisa Ela tem de estar Com o corpo Vulgarizado Tu nunca vai ver Tu nunca vai ver Como a gente nunca viu A cara Da empregada Que cuidava A casa do Tom e Jerry A gente sabe Que é uma mulher negra E gorda Isso a gente sabe Que usa um avental branco Porque a gente só conhece Ela da cintura para baixo Com sua saia Suas panturrilhas gordas A mostra E com uma voz grave Isso a gente conhece A gente não conhece O feminino E ela sempre aparece Em momentos de tensão Sempre aparece Perpetuando a violência Que existe No Tom e no Jerry Na relação entre Tom e Jerry Então olha só Eu falei do pica-pau Que está desde 1950 Sendo veiculado E fazendo Que nós naturalizemos Essa desgraça toda O Tom e Jerry E o perna longa O perna longa Que teve Uma carreira Mais dura Mais leve Breve No Brasil De 63 a 2002 Por que eu estou falando isso? Porque Essa ideia Do pós-guerra A gente sabe Aqui a gente sabe Que quem tinha condições Quem tinha condições De levantar a Europa Depois da Segunda Guerra Era os Estados Unidos Pela reserva de mercado De material Enfim De dinheiro De combustível De estrutura Industrializada De tudo Bem porque os Estados Unidos Estavam saindo De uma De uma recessão enorme Depois da queda Da bolsa em Nova York Era o único país Era o único país Do mundo Que tinha condição De ajudar a Europa A se reerguer Agora Era muito preocupante Era muito preocupante Simplesmente Ajudar a Europa A se reerguer Por uma razão Muito simples Os Estados Unidos Queriam Além do domínio econômico O domínio cultural E conseguiu Tanto é que Começaram Produções televisivas Que foram lançadas Por toda a América Latina Então a partir de 1950 Um período considerável No pós-guerra Toda a América Latina Nas TVs abertas Elas são Elas têm veiculada Esses três principais Tem outros Esses três principais desenhos E esses três principais desenhos Eles vão moldar Eles vão moldar Gerações e gerações A partir de um tripé De uma dualidade Muito, muito Evidente Não é nada de incrível Que eu estou falando Muito evidente Primeiro A relação Entre os homens E a resolutividade Dos problemas Entre os homens Só tem uma saída É a violência Então eles tentam se matar Eles destroem suas casas Eles roubam comidas Eles fazem armadilhas Quando aparece uma evidência De inteligência Nos desenhos É para a construção De armadilhas impressionantes Que capturam o outro E o segundo polo É a vulgarização Do corpo feminino Gente, olha só O que eu estou falando para vocês É a mesma coisa Que acontece A mesma coisa Que acontece Nos quatro grandes operadores Do domínio europeu No século XIX Acontece no Brasil Até hoje E quem é que sofre isso? É aquele sujeito Que está lá Naquela lâmina lá de cima Vocês lembram? Que tinha uma lâmina assim Tinha o eu E era o desempenho E a frustração Quem tem acesso a isso Quem é dominado E que tem o imaginário Moldado por isso É o sujeito periférico Que é inoperado Por um sistema econômico Avassalador Que é inoperado Por um sistema econômico Perverso Que não tem condições De reagir Sozinho Sem a arte Sem a literatura Para indicar A condição única Humana Que ele tem Na nossa sociedade Então isso é uma coisa Muito importante De pensar O domínio europeu O domínio europeu Ele começa A ser sistematizado Antes tinha um domínio Só pela força Mas a partir A partir do século XIX É força E inteligência É domínio econômico E cultural Ele começa A ser dominado Ele vai Nós vamos tendo Uma ideia De dominação Sofrendo uma dominação Europeia Até o começo Da Segunda Guerra Mundial No pós-Segunda Guerra Nós temos Uma dominação Ou seja Uma re Um rearranjamento Do domínio cultural A partir dos Estados Unidos E uma coisa Muito clara Daniel Por que tu falou Da TV paga nos Estados Unidos Da TV paga no Brasil Porque em 1941 Em 1941 O americano Ele podia escolher Que desenho O filho dele ia ver A partir de 89 Nós brasileiros Que tínhamos dinheiro Os que tem dinheiro Obviamente Puderam começar a escolher Que desenhos Os filhos deles Teriam Que teriam acesso Então O que O que pauta O que se pauta É a ideia De permanência Do domínio Cultural Hegemônico Dos Estados Unidos Pela Pelo desenho animado São doutrinações Impressionantes E naturalizações Da violência E da vulgaridade Do corpo feminino Os mesmos conceitos Que estavam lá Nos escritores Do século XIX Nós temos No nosso Brasil Até hoje Aí Como desenho animado A mãe O pai Periférico Deixa a criança lá Na frente da televisão Vendo esses desenhos Que parecem engraçadinhos Mas começam a construir Uma constituição Uma constituição E um entendimento De mundo A partir desses dois polos Isso é muito importante A gente perceber Pode passar Por favor A lâmina Nós temos Torre Géber Daí tem a turma da Mônia Quando a gente Tem um desenho brasileiro Todo mundo fica emocionado Tem um desenho brasileiro É um desenho De um menino Fedorento Que não toma banho De uma dentuça Que todo mundo Tira onda E ela bate Em todo mundo Com o seu coelho De uma menina Que come por compulsão E de um Menininho Carequinha Que não está nem aí Para o mundo Que não entende muito Qual é a função dele ali É pautado no que? Na violência E no escárnio Na violência E no sistema Do bullying Claro A gente vai pensar Mas podia ter outra coisa? Não, não podia Porque não existia Outra coisa Se não fosse A repetição De um arquétipo Violento De um arquétipo Do corpo feminino Como o da Mônica Aqui não vulgarizado Mas na ordem Do escárnio Escarnealizado Por exemplo E que ela Como é que ela Ela revidava Com a violência Isso é uma coisa Importante A gente perceber Gente, nós não escapamos Do discurso O discurso É impressionante Pode passar Então falar e entender A gente vai ter Dimensões diferentes A comunicação E efeitos E sentidos Eles vão ser diversos Eu escrevi isso Porque Eu tenho uma frase Do Lacan Que eu gosto muito Que ele diz A coisas que só podem ser ditas Na malha da ficção E é isso A nossa resistência Ela só vai ter Operacionalidade Se a gente Disser a nossa resistência E disser o nosso sofrimento Pela malha da ficção São dimensões diferentes A fala e o entendimento Mas são dimensões Que complementam A gente sempre sabe O que fala Mas a gente nunca sabe O que o outro entende Isso é uma coisa importante Da gente pensar também Então Quer dizer Essa produção de efeito De sentido Na relação da comunicação É importantíssima Para a gente entender Na ordem literária Serve? Passa, por favor Pode passar Isso aí Estrutura Pode passar Eu já fui falando demais Pode passar Então Isso sim A gente não tem O domínio do discurso A gente reproduz o discurso De modo inconsciente O discurso da violência Por isso o perigo Por isso o perigo Desses desenhos animados Que perpetuam A dominação cultural Então A gente não tem domínio Sobre esse discurso E a gente vai reproduzir Automaticamente O discurso E sua estruturação simbólica E é isso, gente Que é perverso Eu estou com uma coceira Na risa Que eu estou com um rinite E isso que é Que é perverso Na formação imaginária Da nossa infância Que foi operada E que é operada Pela colonização imagética A colonização da cultura Certo? Pode passar? Muito bem Sintetizando Sintetizando A orientalização do outro O entendimento Da narrativa do outro Ele é O entendimento Do conhecimento Desse outro Como sujeito amplo Como sujeito pleno E passível De subjetivação Isso não aconteceu Nos processos culturais Nos processos econômicos Nos domínios econômicos Isso não acontece Até hoje De forma ampla No nosso país Porque a gente tem Que pensar uma coisa Queridos colegas Que o domínio econômico Ele é um domínio Ele é um domínio Permanente Ele vai se modificando Ele se metamorfoseia Mas os explorados São sempre os explorados Aqueles que sofrem São sempre os mesmos O que cabe a nós Como professores Como os agentes Da literatura Como operadores Da economia Da cultura Cabe a gente É facilitar E divulgar Essa ordem Essa ordem Da possibilidade Que cada um tem De se narrar Para que não seja narrado E aí é que entra É que entra a ficcionalização Todo sujeito Tem capacidade De se narrar Todo sujeito Tem capacidade De ficcionalizar O real Para entender A realidade E é só aí É só através Da literatura É só através Desse gênero literário É só através Dessa arma Tão perigosa Que é a literatura Que as grandes editoras Elas não são idiotas E elas conseguem Dominar o sistema literário E controlar E controlar A distribuição A publicação E a gente só lê Quem eles querem Que a gente leia Isso é uma coisa Inimportante É só através disso Que a gente vai conseguir A redenção De falar Para nós mesmos De narrar-se Para nós mesmos Para os nossos iguais E ter o entendimento Do outro Como uma Uma ordem De complementação Do nosso Estar no mundo Não De superação Não de Hierarquização Entre sujeitos É isso que eu queria Falar para vocês Muito obrigado Tá, gente Eu sei que eu passei Do tempo Mas é que eu vou falando Professor Daniel Muito obrigado Pela sua fala Que Bom Do ponto de vista De um ouvinte Que é Linguista Fico pensando Nessa questão Da ficcionalização Do real E eu fiquei pensando Em vários Vários exemplos Exemplos De coisas Que eu li E que eu Ou filmes Que eu assisti Que essas coisas Por exemplo Eu estou aqui Pensando em exemplos Penso Por exemplo Em Em ensaio sobre a cegueira De Saramago No Brasil Aquele A representação Daquele assalto Ao ônibus 174 No Rio de Janeiro Que depois Virou filme Então Que está tudo De certa maneira Inserido Nessa discussão Que o senhor Vai trazendo Para a gente E por outro lado Também Sei lá Parece Ao longo Da sua fala Eu fui Fui vendo Assim Para quem faz Crítica literária Sei lá Um chamamento A uma espécie De mudança Mesmo Fazer outras leituras Produzir crítica Crítica literária Diferente Do que se faz Ou Incorporar-se Nesse Nesse conjunto De análise Crítica E não apenas Reproduzir Sei lá E mudança De pensamento Sobre o modo De se produzir Uma crítica literária Vigente Para quem Se debruça Sobre esse tipo De estudo Bom Não é bem O meu campo De atuação Mas Bom Fiquei pensando Nessas coisas Durante a sua fala Eu acho Que tu pensa certo Tu é linguista Super importante A gente não separar Está mais do que na hora De a gente Não ter mais entendimento De separação De áreas Quero só agradecer A Rosilda Pela parabenização Que me dá Me ligado O que que eu penso Eu estou O Wendel Fazendo um levantamento De mais ou menos 8 mil artigos Publicados no Brasil Tá Obrigado Ju Esses Esses artigos Eu vou te falar Que eu devo ter lido Uns 400 Até agora Os meus bolsistas Estão lendo Outros E tem uma coisa Perigosíssima O Wendel Perigosíssima Que é O entendimento O não entendimento De onde se vem Tu entende? Hoje a gente fala Maravilhosamente bem Da literatura contemporânea Mas Desses 400 E tantos artigos Que eu consegui ler Faltam muitos ainda Mais de 80% Não tem noção Epistêmica Nenhuma Não tem noção De onde Eles não sabem Quem é Quem é Flaubert Não sabem Quem é Nerval François Chateaubriand Precisa saber Não quer Se interessar Pela vida Do sujeito Não precisa Mas tu tem que saber Que só existe hoje O Itamar Vieira Júnior Só existe ele hoje Porque ele foi formado A partir dessa gente Né? E essa gente Ela tem que ser considerada Porque Se nós não entendermos O que o outro Como o outro Nos narra Nós nunca vamos Ter a condição De desconstruir Uma narrativa Que nos marginaliza Nós nunca vamos Ter a condição De desconstituir Uma narrativa Que opera Legalmente Contra nós Né? Nós nunca vamos Ter noção E condição De resistência À altura Então quer dizer Quando nós Entendemos Quando nós Entendemos De onde vem Essa máquina Opressora Quando a gente Entende Que o pica-pau Tá ali E o pica-pau Ele não é Um desenho fofo Querido Que foi feito Nos Estados Unidos Para divertir As crianças Mas foi um desenho Que tem toda Uma herança Imaginária Do século XIX Do domínio europeu E de uma coisa Que se chama Peregrinação Peregrinos Peregrinos e peregrinação Tem um capítulo Do orientalismo Do saída Que é isso Que o sujeito Ele peregrinava Pelo mundo E voltava E escrevia um livro O Chateaubriand É o maior É o maior produtor De fake news Do século XIX E a gente Hoje está apavorado Com fake news Que ganha eleição Bom Fake news Ganha eleição Só que fake news Manteve um regime escravocrata No Brasil Por 400 anos A fake news Conseguiu deslocar os árabes Por 400 anos As fake news Conseguiram Dizimar milhares e milhares De sujeitos africanos E no próprio território Em troca Em troca de diamantes Então Eu sou uma pessoa Um tanto conservadora Na ordem da cultura Conservadora no sentido Eu prefiro Não me arriscar Por exemplo Em ficar Falando maravilhas De um escritor novo Se eu não tenho condições De analisá-lo historicamente Isso 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 é Obrigado Simone Obrigado pela tua palavra Isso é muito importante Temos de ter a consciência Por que Wendel Vou te falar Porque O que eu falei Ampassan No começo Todo mundo escreve Sobre decolonial Hoje tu vai ver Tem palestra Decolonialidade Na plantação de jaca No norte do Rio Grande do Sul Tem de tudo Só que muitos sujeitos Que escrevem Sobre decolonialidade Eles não entendem A decolonialidade E eles não têm consciência Da história literária E cultural Que os formou E é isso Que eu acho Que é importante Que nós entendamos Como fomos formados Que estratégias O domínio econômico mundial Usou Para me tornar O Daniel Que eu sou agora Que estratégias O domínio econômico mundial Fez Para que o Wendel E o Daniel Fizessem Um ensino médio Que tinha lá Literaturas conservadoras E não mostravam Uma literatura alternativa Para nós Porque nós Tínhamos de reproduzir Uma estética Do sistema literário Eu acho que isso É importante Sabe, Wendel É a gente discutir isso Porque quando a gente Discute isso A gente começa A produzir Sentidos Nas mínimas Manifestações Nas mínimas Manifestações Da cultura Nas mínimas Manifestações Do entendimento De como funciona Nossa sociedade Eu achava lindo Eu fui criado Numa periferia Eu adorava ver O pica-pau Tom e Gerra Era muito próximo De mim E a gente Foi criado Eu fui criado Nós na periferia Fomos criados Assim A gente chegava Em casa Sei lá Chorando Porque um Brutamontes Tinha dado Uns pontapé Batido Daí tinha que voltar E resolver Na violência Então quer dizer É de uma estupidez Esse entendimento Porque A gente ainda Tem isso Nas nossas salas De aula Nem a Ju Fala assim Na sala de aula Tem isso Então quer dizer Por que tem isso? Porque O nosso aluno Periférico Quando tem Televisão em casa Ele tem uma televisão Que tem acesso A ordem Do domínio econômico Ele vê o Jornal Nacional Os cultos Da Record E os desenhos E os desenhos Do Perna Longa Do Tom e Gerra E daí Que sujeito se forma É um sujeito Que não tem capacidade De ficcionalizar O real Por quê? Porque o real Vem para ele Ficcionalizado E quando se apresenta O real Ficcionalizado Para esse sujeitinho Ele não vai ter Capacidade De narrar-se Ele vai repetir Uma narrativa E essa narrativa Ela vai perpetuar E ele vai crescer Com essa narrativa Achando Da resolutividade Do mundo Na violência E que mulher É um corpo Para explorar É um corpo Uma mulher Que não tem Uma vulgarização Uma mulher Que não tem Os padrões De beleza De gostosura De vulgarabilidade No ordinário dele Vai ser uma mulher Não mulher Porque não é aquela mulher Que ele quer Não é aquela mulher Que ele vai desejar Não é aquela mulher Que ele vai respeitar Então quando nós Não desejamos o outro Quando nós não Respeitamos o outro Quando nós não Entendemos que o outro Existe A gente coisifica A gente coisificando A gente gera A resolutividade A partir da violência Que aparecia Nas literaturas Narradas no século XIX E que aparece Lá na Record No SBT No Pica-Pau No Tom e Jerry E no Pernalona Entende? Obrigado, Josiane Obrigado pelas tuas palavras É isso Então quer dizer Quando é que a gente Vai mensurar isso? Só tem um jeito A gente tem que começar Do começo Para eu entender Por que o Itamar Vieira Jr. É importante Para eu entender Por que Conceição Evaristo É importante Para eu entender Por que o CUT É importante Para eu entender Porque o Milton Ratum É importante Eu tenho que entender Necessariamente Quem me narrou E quem narrou O meu país E quem narrou A minha literatura E quem me disse O que era cultura Até aqui Então eu vou entender Então eu vou entender O Ratum Eu vou entender A Conceição Evaristo Eu vou entender O Itamar Vieira Jr. Como elementos De ficcionalização Que se narram Como sujeitos Operadores De uma narrativa De assunção social Como sujeitos Que operam O entendimento De sua condição Do seu estar No mundo cristão E aí a gente Entende o país Olha só Olha só O que as narrativas Prontas Elas causam O senso comum Olha esse imbecil Que surgiu na Argentina Agora Que ganhou as prévias Ele consegue ser Tão imbecil Ou mais imbecil Que o nosso antecessor Aqui O nosso presidente Antecessor Que nos governou Por quatro anos Sujeitos Sem noção Cultural Sem entendimento Histórico Sem noção Do outro Sem empatia Aposto contigo Wendel Tu vai perguntar Para qualquer um Para o imbecil Que saiu aqui Da nossa presidência Ou para o imbecil Que possivelmente Entre na presidência Da Argentina Pergunta Qual é o desenho Preferido deles Ou eles vão falar Que é o Pica-Pau Ou o Tom Iger Ou o Pernalante Pode ter certeza Porque a mulher É aquilo É um corpo A ser explorado É um aproveitamento É um regozijo Sobre a exploração Do corpo feminino Da vulgaridade Feminina E a violência Tudo se resolve Agora Sabe o Wendel O que mais Me apavora Nesse Obrigado Ricardo Nesse imbecil Que surgiu Lá na Argentina É que ele É que ele Ele mancha A história Do anarquismo O anarquismo Teve Uma importância Importantíssima Para a política Moderna Principalmente A política italiana Europeia Obviamente Mas Ele se diz Anarco-capitalista Cara Anarco-capitalista É no mínimo Esquizofrênico É no mínimo Esquizofrênico Porque não tem Nem sentido Não tem como A gente Conceituar isso Eu fico Muito apavorado Muito apavorado É interessante Teu microfone Está fechado Wendel Ai desculpa Eu estou Estou pensando Na sua fala A BBC Se adiantou E já fez Hoje Uma Uma reportagem Sobre as diferenças E aproximações Entre o Acho que é Milay Não fala o nome Não fala o nome O outro imbecil Pronto O inelegível O inelegível Pronto E mostrando Essas características Bom Não tinha o desenho Animado deles Preferido Mas os interesses São absolutamente Os mesmos Claro E é o interesse Do desamparo Daquele que não tem voz Eles querem Cada vez mais Gerar um desamparo Para aquele que já é Desamparado Porque daí não tem resistência Porque quando Quando a gente consegue Operar o nosso estar no mundo A partir de conhecimento Ninguém nos para A gente demora Para resistir Né Mas não Mas não Ninguém nos para Isso que é muito legal A gente A gente pensar Né Obrigado Caio O O pior disso tudo É É se apresentar Como libertário Né Sim Sim A grande esquizofrenia Está aí Né É Um libertário Anarco Capitalista É ótimo É engraçado Trágico Mas engraçado É E o alinhamento Ao trumpismo Né Também Todos são Puxa-sacos Né Do trump E daí Um sujeito Um sujeito Que 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 Totalmente Totalmente Antidemocrático Né Finge Que é democrático Mas é antidemocrático Finge ser liberal Não é liberal No final ele age Para as corporações E isso é preocupante É preocupante Porque no país Está se alastrando isso Né Mas assim O que eu fico feliz É que A margem deles Não aumenta Eles têm 30% Entende E é essa margem Não adianta Querer dizer que não Mas é essa margem E não tem Né Com perfil bem definido Né Com perfil bem definido Bem definido Agora não tem mais Não tem Se tu pensar Wendel A gente Eu lembro do Fantástico O Jornal Nacional Entrevistando Nos anos 80 Né Pessoas na rua E a pergunta era assim Você acha que o homossexual Tem que morrer? Ah Eu acho que tem Pode morrer Eu acho Né Tipo Ah 1980 1985 Né 30 anos Então quer dizer A Assunção E as conquistas Narrativas De espaço Com políticas públicas Que a gente teve Nesses últimos 30 anos No Brasil Né São espaços Importantíssimos E que Sabe o que mantém Esses espaços? A produção artística Porque se não fosse A produção artística Criar um rasgo De memória Na sociedade Criar uma permanência Da memória social Não teríamos Essas conquistas Garantidas Né É isso Isso é uma coisa Importante a gente fazer Também De pensar também Né E a literatura Nos traz isso também Né Essa 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 permanência Né Ela nos permite Isso também Né Sim Sim Essa é a função Né Exatamente Exatamente Daniel Nós não temos Muitas perguntas Nós temos Muitos elogios Né Obrigado E a gente está Muito, muito Contente com essa fala Que foi muito Libertadora Muito brilhante Uma reflexão Profunda A gente Te agradece muito Por ter aceitado Não precisa Não precisa agradecer Ah, claro Precisa E no final das contas A gente quer muito Que tu venhas Pessoalmente Né Claro Ah, eu quero Eu quero Quando tiver alguma coisa A gente pode organizar mais Né A gente melhora Assim Vocês podem me avisar Com antecedência Que eu também tento conseguir Verba de deslocamento A gente se junta E faz uma Uma grande conversa Literária Né Isso é importantíssimo E eu queria Wendel Se tu vê Se tu encontrar Por aí A Erlen Carla Minha querida colega Tu dê um abraço Nela por mim Tá Tá bom Pode deixar Um abraço Na Lucélia Que desapareceu Mas eu disse Que eu deixei um abraço Para ela Lucélia está nos bastidores Organizando outras questões Isso É importante É importante Prazer te conhecer Muito obrigado Pelo convite Estou à disposição Quando vocês precisarem Né Muito obrigado Principalmente Presencialmente Né Que ia ser muito bom Conhecer aí Vocês Pessoalmente A universidade Sim Sim Vai ser uma honra Muito obrigado Um abraço Um abraço Então gente Ficamos por aqui Com a fala Do Daniel Conte Tá Desejamos uma boa noite E amanhã Nós continuamos Com as atividades Do Sexto Comigo Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado morri Mas esse ano eu não morro Meu pior tinha razão Ano passado morri